Eu vou a Viana Eu vou a cantar, eu vou a sorrir Se for da Viana, leva-me contigo 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 Eu vou a Viana, ao romper dias Vou subir ao monte de tantas dias E ver lá do alto toda a beleza Que nos extasia Se for da Viana, leva-me contigo 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 Coração Bate bem, mas devagar Deus pode-te acalmar Seja de qualquer maneira Ei coração, mas não pares de bater Eu não tenho o que fazer Um coração de madeira Não sabes o que é o ciúme Ei se não sabes eu te digo É ver-te falar com outro Mesmo que sejas um amigo E quando isso acontece Ai meu coração fica e chama É saber que gostas de outro Ai de outro que te não amas Ai coração, bate bem, mas devagar Deus pode-te acalmar Seja de qualquer maneira Ai coração, mas não pares de bater Eu não tenho o que fazer Um coração de madeira Ai coração, mas devagar Deus pode-te acalmar Seja de qualquer maneira Ai coração, tá bem, mas devagar Deus pode-te acalmar Seja de qualquer maneira Ai coração, mas não pares de bater Eu não tenho o que fazer Um coração de madeira Eu não tenho o que fazer Um coração de madeira Ai coração, mas devagar Deus pode-te acalmar Seja de qualquer maneira Salmo! 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 Sábado à tarde O nosso minho com os copos em flor Sábado, sábado, sábado Sábado à tarde E de semana com o meu amor De não dá mais sair contigo A passear daquele sábado Que toda a vida vou recordar Em Guimarães, neste país Foi bestial o nosso amor Nasceu aonde? Nasceu Portugal Sábado, sábado, sábado Sábado à tarde O nosso minho com os copos em flor Sábado, sábado, sábado Sábado à tarde Fim de semana com o meu amor Depois seguimos nosso caminho Sempre a cantar Comemos pão Bebemos vinho Para alegrar Que maravilha Aquele vinho Delicioso Naquela terra Hospitaleia Paua de lanhóis Sábado, sábado, sábado Sábado à tarde Do nosso minho com os copos em flor Sábado, sábado, sábado Sábado à tarde Fim de semana com o meu amor Nossa lambreta Corria sempre Sempre a rolar E as paisagens Do nosso domingo A convidar Vira-se o minho Aquela sinta Que é tão bacana Nós nos beijamos Como pelotamos O fim de semana Sábado, sábado, sábado Sábado, sábado Sábado à tarde Do nosso minho com os copos em flor Sábado, sábado, sábado Sábado à tarde Fim de semana com o meu amor Sábado, sábado, sábado Sábado à tarde Do nosso minho com os copos em flor Sábado, sábado, sábado Sábado à tarde Fim de semana com o meu amor É noite de São João Noite de tanta alegria Ardem fogueiras na rua Até ao romper do dia Quero ir ao São João Atrás de ninguém Não fico Para jogar o alho porro E comprar o mais rico Oh, São João Vamos aí Volta comigo Para a rua Vamos bailar Oh, São João Eu sou na marcha Que ela é doente Sábado, João Entrou na marcha Para cantar suas cantigas Que ele todo se regala No meio das raparigas Lá vai ele rua acima No meio da multidão O povo é dos dias maus Já vivem ao São João Oh, São João Vamos aí Andas comigo Para a rua Vamos bailar Oh, São João Eu sou na marcha Que ela é doente Era já noite fechada Sem João desapareceu E sol alta madrugada Sem João chegou ao céu O São Pedro lá estava Já cansado de esperar Em vez de ficar Vangalo Começa ele a cantar Oh, São João Andas aí Volta comigo Para a rua Vamos bailar Oh, São João Que ela é da marcha Que ela é doente Oh, São João Ai, que cheiro De mais de mim Oh, São João Vamos aí Andas comigo Para a rua Vamos bailar Oh, São João É da marcha Que ela é doente Oh, São João 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 Pensando em ti Sempre cantarei Sempre cantarei A canção de amor Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Tu Que ainda tens pai Tens a riqueza No meio deste mundo Amar Amar Sempre Com amor Por mesmo Amar Sempre cantarei Sempre cantarei A canção de amor Pensando em ti Sempre cantarei A canção de amor Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Sempre cantarei Sempre cantarei A canção de amor Pensando em ti Sempre cantarei Sempre cantarei Sempre cantarei Sempre cantarei Sempre cantarei A canção de amor Pensando em ti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Faria, faria, faria que o que é que o faria? Faria, faria, faria. Faria, faria. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. Minha esposa era isbelta e vela, na noite de casamento quis fazer a obrigação. Para começar, tentei a dar um beijinho, vejam bem o meu castigo, passei a noite de chá. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. No outro dia de senhar quando acordei, eu tinha o corpo pisado e fiquei em alvoroço. Às gargalhadas, ela ia em cima da cama, o meu querido esposo, traz-me o cheiro ao moço. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. Muito contente, ela trouxe o pequeno almoço, e ela então deu-me um beijo, que me fez um arrepio. E eu fiz o resto, a vocês a confiança, vejam bem o meu castigo, fui despejar o pacífico. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. É contra a lei, mas que querem é assim, pois em vez de eu mandar nela, ela é que manda em mim. Na minha aldeia, já me chamam pobre chico, eu estou casado há três meses e ainda não molhei o bico. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer, quer morrer. Ai que sarilho se isso me aconselhou, quer morrer, quer morrer. Maria, Maria, Manuel Queiroz, juntos eu e eu, nunca estamos nós. Maria, Maria, Manuel Queiroz, juntos eu e eu, nunca estamos nós. Dá-me a tua mão, dá-me a tua mão, não tem esta canção, não tem o meu amor. Maria, Maria, Manuel Queiroz, juntos eu e eu, nunca estamos nós. Maria, Maria, Manuel Queiroz, juntos eu e eu, nunca estamos nós. Dá-me, dá-me um beijo. Dá-me um bom lugar. Dá-me, por favor. Dá-me um beijo. Dá-me um beijo. Dá-me um beijo. Maria, Maria, Manuel Queiroz, juntos eu e eu, nunca estamos nós. Maria, Maria, Manuel Queiroz, juntos eu e eu, nunca estamos nós. Maria, Maria, Manuel Queiroz, juntos eu e eu, nunca estamos nós. Maria, Maria, Maria Queiroz, juntos eu e eu, nunca estamos nós. Maria, Maria Queiroz, juntos eu e eu, nunca estamos nós. Foi meu amor, foi meu amor, da cruz do céu, o espelho, o espelho, o espelho, o espelho, o espelho, o espelho. Foi meu amor, foi meu amor, da cruz do céu, o espelho, o espelho, o espelho, o espelho, o espelho, o espelho. As tradições do povo são tão lindas, têm coisas belas para recordar, e toda a gente se encanta com elas, e vem para a rua para festejar. Foi o António, o Manuel, o Joaquim e o Joel, a ti Maria estava então bem, com o Farneu e o Garrafão. Foi meu amor, foi meu amor, da cruz do céu, o espelho, o espelho, o espelho, o espelho. Foi meu amor, foi meu amor, da cruz do céu, o espelho, o espelho, o espelho, o espelho, o espelho, o espelho. As tradições do povo são tão lindas, têm coisas belas para recordar, e toda a gente se encanta com elas, e vem para a rua para festejar. E há barracas, e barraquinhas, e bons petiscos, com as pinguinhas, com as farturas, para acompanhar, da linha atada, para festejar. Foi meu amor, foi meu amor, foi meu amor, foi meu amor, já se ensinou, foi meu amor, foi meu amor. E a cruz do céu, olha o espelho, já se ensinou. Amém. 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 Amém.